rodoviária de São Luís rodoviária de São Luís é delegação do Abraço Maranhão rumo a terceira plenária nacional das rádios comunitárias em Brasília Patrícia diz aí Patrícia Zé Maria esperamos que tenha uma boa viagem uma boa receptividade nessa grande plenária em Brasília Zé Maria grande abraço Brasil nos aguarde coletivo de mulheres aí juntos sendo bem representados é isso, abraço Maranhão nos aguarde meu amor que a comitiva tá chegando